Bom pessoal da TV Indaiatuba, hoje estou com prazer aqui de receber o doutor Finotti, que abriu uma brecha na agenda dele, porque a correria deve estar grande, né? E mais indicado do que o doutor Finotti para falar dessa pandemia não existe. O doutor Finotti esteve dos dois lados, né doutor Finotti? Tanto mais nada. Obrigado por atender a TV Indaiatuba. É isso, eu que agradeço. É um prazer poder falar com vocês. Doutor, como é que está a situação do nosso município? Bom, vamos lá. A situação do município, na verdade, ela corresponde à realidade que está no estado inteiro e no país inteiro, né? De uma forma geral, a gente está com todos os nossos recursos em 100% de ocupação, enfermaria, UTI. A gente tem pacientes que estão aguardando leitos de UTI e de enfermaria nas unidades de pronto atendimento, né? Esses pacientes, eles continuam sendo assistidos, né? Então, assim, mesmo que eles estejam fora do leito intensivo, a gente faz toda a assistência, mas a gente está realmente numa situação bem complicada, porque... É uma situação do mundo, né? Sim. Infelizmente, né, nesse momento, é uma situação mais do Brasil do que do restante do mundo. Eu acho que talvez o restante do mundo tenha passado já por essa fase, né? Alguns países, como o Reino Unido, já saíram um pouco dessa fase mais complicada, né, da pandemia, mas nesse momento o Brasil inteiro, né, está mostrando aí esse número elevado de casos e realmente um quase colapso aí dos sistemas de saúde. O pessoal tem comentado muita coisa na internet, doutor, e uma das coisas que a internet, ela ajuda muito, mas ela também prejudica também, né, porque existe muita fake news, muita má informação, né? Eu sei da resposta porque eu conversei com a Grazi, ela explicou direitinho, mas eu gostaria que o senhor explicasse novamente. O pessoal reclama muito que inaugurou um hospital, tem a parte física, né, e por que nós estamos com 100% de UTI? Sim. A resposta é muito simples e é matemática simples, né? O que acontece é que, assim, a gente tem espaço físico... De uma forma errada, né, doutor? Mas essa informação, ela é vendida de uma forma errada, né? É, o que acontece é assim, o espaço físico existe, mas de nada adianta a gente ter espaço físico e a gente não ter medicamento, a gente não ter pessoal humano para fazer isso. A gente precisa de uma equipe médica e de enfermagem especializada para fazer leitos de UTI. Então, não tem como a gente aumentar o número de leitos de UTI se não vai ter um médico para olhar esses pacientes. Se não tiver um enfermeiro, se não tiver um ventilador para poder manter esses pacientes. E, infelizmente, a gente não está encontrando no mercado ventiladores para ventilação mecânica, catéteres de alto fluxo, que a gente usa muito em pacientes que não estão entubados na COVID. A indústria farmacêutica não está conseguindo fornecer medicamentos no volume que a gente precisa, né? A gente, nessa mesma época do ano passado, a gente usava 7 mil ampolas, em média, de medicações sedativas, anestésicos para intubação, né? Hoje, a gente está usando em torno de 30 mil por mês. Então, a gente aumentou mais que quatro vezes o nosso uso desses medicamentos. Infelizmente, a indústria farmacêutica não dá conta de produzir medicamentos nesse passo. Por isso que a gente está vendo, não só aqui no município, mas em todos os grupos de gestores da rede de saúde do estado, você tem gestores pedindo, pelo amor de Deus, vocês têm aí tal medicamento, tal medicamento, vocês conseguem trocar com a gente esse, aquele, fazer um empréstimo. É uma situação que está muito difícil, essa das medicações em específico, né? Então, a gente tem espaço físico para fazer muita coisa, só que, infelizmente, e a gente aumentou muito, né? Se você for ver, do ano passado para cá, a gente aumentou em 60 leitos de enfermaria, né? Considerando o aumento que a gente teve recente. E a gente está com 24 leitos de UTIA mais no AOC e mais quatro leitos fora. Por que a gente não comprou mais leito fora? Porque não tem para vender. A gente procurou extensivamente, a gente procurou muito. E a gente não consegue comprar mais leitos de UTI. Porque, do mesmo jeito que nós aqui estamos com problema para montar leitos, porque a gente não tem equipe suficiente, os outros hospitais também estão com o mesmo problema. Até porque a demanda de todo esse produto para atender todo mundo fica impossível. Foi uma coisa, assim, impossível de atender mesmo. Não é nem culpa da produção, né, doutor? Não, não é culpa. A indústria farmacêutica, poxa, o que a gente mais queria, né? O que a indústria farmacêutica mais queria era vender mais medicamento. O que o fabricante do ventilador mais quer fazer é vender mais ventilador. Eles custam caro, né? O problema é que eles não dão conta dessa produção mesmo, né? É uma questão de oferta. A gente não tem essa oferta. Então, assim, não adianta a gente espremer de onde não tem, né? A gente precisa, a única solução para a gente, nesse momento, é a gente diminuir a velocidade de transmissão da doença. E é por isso que a Secretaria de Saúde está tomando atitudes muito importantes no sentido de prevenir a transmissão da doença. Porque se a gente transmitir menos, pelo menos um volume menor de pessoas vai ficar doente nesse mesmo intervalo de tempo. E aí eu vou ter leito de UTI para todo mundo, entendeu? Porque agora não é uma hora muito boa de você ficar doente, né? Se for para ficar doente, fica um pouco depois, pelo menos, entendeu? É simples assim. Então, a gente está agilizando, por exemplo, testes, né? Para Covid, a gente está com testes novos que podem sair o resultado no mesmo dia, né? Então, isso favorece, facilita com que a gente oriente o isolamento daquela pessoa que está positiva. E é muito importante que a pessoa que faça o teste que esteja positiva que ela faça o isolamento, que ela fique longe das outras pessoas mesmo. Porque essa pessoa vai transmitir para outra, se ela tiver contato, né? Entre todas as atitudes que o governo do estado já tomou também. É uma doença que ela muda constantemente, né? É um vírus que muda constantemente. Hoje mesmo, doutor, se o senhor me permite dizer, eu tenho um amigo que trabalha na Polícia Federal, né? E o filho dele foi testado positivo. E a família toda, convivendo com ele, fizeram o teste e deu negativo. Como é que funciona isso, doutor? Porque é uma coisa, assim, impressionante, né? Eu acho que a gente nunca... Eu acho que com a sua experiência, o senhor nunca viu uma situação dessa, né? Nem eu, nem ninguém, né? Essa situação, na verdade, quem viu foi minha bisavó, que viu isso lá na gripe espanhola. Eu acho que o que mais ficou parecido foi a AIDS, né? Eu acho que o que mais ficou parecido... Não, a AIDS nem chega perto disso. A gripe espanhola, lá em 1918, é o exemplo mais próximo que a gente tem de uma pandemia como essa que a gente está vivendo agora. Depois disso, nada é igual ao que a gente está vivendo agora. E, infelizmente, até falando da gripe espanhola, a gente, na verdade, agora com a globalização que a gente teve, com essa maior circulação de bens e pessoas pelo mundo, a proporção que a Covid está tomando está muito maior do que até a da gripe espanhola no passado. Então, assim, o que a gente precisa orientar, é claro, as pessoas que testaram e deu negativo, tudo igual que foram contactantes, elas precisam tomar um cuidado redobrado, né? Assim, todo mundo precisa ter um cuidado redobrado nesse momento. Mas essas que tiveram contato com pessoas sabidamente positivas, mesmo que o teste venha negativo, elas precisam se cuidar um extra aí, né? E, claro, no primeiro sinal de sintoma, na primeira, assim, se você sentiu qualquer outra coisa, repete o teste, porque isso pode levar um tempo até você apresentar sintomas e desenvolver a doença, né? E a gente tem testes hoje que fortuitamente detectam desde o primeiro dia de sintoma, né? E essa doença, doutor, que fala que, ah, só pega em idoso, é balela essa conversa, né? Não, não pega só em idoso, eu próprio sou um exemplo disso, eu tenho 32 anos e eu quase morri, né? E a gente teve, a gente tem casos, a gente tinha uma UTI, uma das nossas quatro UTIs lá de Covid, estava com paciente só abaixo de 50 anos, entendeu? 40, 20 e poucos, 30 e poucos, 50 anos. A idade que acha que não vai pegar, né, doutor? Acha que não vai pegar, que acha que não vai ter nada. Infelizmente, a gente sabe que o volume de pessoas com mais de 60, 65 anos é maior, né? Assim, a quantidade de pessoas com essa idade que vão desenvolver a forma mais grave da doença é maior realmente. E é por isso que a ação de vacinação, que não é, assim, não somos nós do município que determinamos quem vai ser vacinado primeiro, né? É o Estado e a União, mas por isso que as pessoas idosas aí, elas foram priorizadas nesse grupo, porque além dos trabalhadores de saúde que se pegam a doença, vão ajudar no colapso do sistema de saúde, a verdade é essa, não é porque o Estado é bonzinho com a gente, é porque se a gente falta, a gente faz muita falta, e os idosos porque eles são os que ocupam mais os leitos de UTI, mas eles não são os únicos, né? Os jovens também desenvolvem formas graves da doença, a gente perdeu muitos pacientes jovens já, né? A gente teve pacientes muito graves, né? Então, assim, a gente precisa afastar dessa noção de que se eu sou jovem ou não vou ter a forma grave. Você pode ter a forma grave, sim. Bom, se eu estou com agora o negócio da vacina, é a primeira coisa, né? O senhor não acha que o pessoal está vendo a vacina como cura e não como uma prevenção? Essa informação não está sendo passada de forma errada? Não estou falando pela prefeitura, mas pelos comentários. Ai, chegou a vacina, salvou o mundo. Não é assim que funciona, né, doutor? É assim, a vacina, ela é uma das armas que a gente tem para diminuir a transmissão da doença, né? A gente sabe que nenhuma vacina tem 100% de eficácia, isso não é a realidade em nenhum lugar. E assim, a noção que a gente deve ter da vacina da Covid é mais ou menos aquela que a gente tem da vacina da gripe, que a gente já está super acostumado, né, que assim, ela diminui a forma grave, então realmente pessoas que são vacinadas, elas vão ter menos chance de desenvolver as formas mais graves da doença, né, e em alguns casos inibir a própria transmissão mesmo da doença. Só que assim, a vacina é uma dessas ferramentas. Se eu tenho, por exemplo, uma vacina com 50% de eficácia, já é um, isso já é ótimo, porque eu diminuo em 50% o risco de eu ter a doença, as pessoas aí têm uma ideia diferente, né, elas entendem, ah, 50% não é nada, é metade sim, metade não, mas assim, é 50% ante 100%, né, se você não toma vacina, o risco de você pegar a doença é quanto? 100%. Então, se você já tem um risco de 50%, você já diminuiu em 50% o seu risco, é isso que as pessoas precisam entender. Esses outros 50% vão ter a forma menos grave da doença, só que assim, o que eu estou pensando, quando eu estou fazendo uma ação de vacinação em massa, é que eu diminuo a velocidade da transmissão da doença também. Então, esses 50% já significa o quê? Se eu tenho uma transmissibilidade de 1 para 3, por exemplo, que acontece frequentemente no Covid, de uma pessoa transmitir para 3, se eu diminuo, então, eu tinha 10 pessoas pegando Covid com a vacinação, agora eu diminuí para 5 pessoas, e essa progressão geométrica de 5 vai para 15, né, em vez de 10 vai para 30, você já vê que diminuiu muito, né, aí a transmissibilidade. Então, a gente tem que tomar cuidado, realmente, a vacina não é um tratamento, a vacina é uma maneira, uma das maneiras de prevenir a transmissão do coronavírus e de qualquer outra doença que você esteja se vacinando. Outra coisa que eu queria perguntar para o doutor é o seguinte, a forma que eles estão usando a vacinação é do mais idoso para o mais novo, né, Esse, pelo menos, é a escala que está sendo feita. Está correto, doutor? Porque, assim, eu... Mais idoso, desculpa, eu não entendi. Assim, a escala de vacinação, ela está sendo feita dos idosos, né, para as pessoas mais novas, né, então, o mais idoso é primeiro, e aí vai descendo as idades. Está certo essa aí, porque, assim, eu ouvi na internet, não seria o fato de vacinar os jovens, porque os idosos, eles têm uma vida mais sedentária, vamos dizer assim, né, não é o jovem que está levando o vírus para dentro de casa para esses idosos? Pode ser até uma pergunta ignorante, né, doutor, mas é uma curiosidade, né? Não, é uma pergunta muito pertinente, e, na verdade, assim, a gente já teve várias discussões internamente a respeito disso, assim, ou com outros médicos também. A verdade é que o esquema de vacinação, ele é determinado e definido pela... pela secretária... na verdade, pelo Ministério da Saúde, né, tem o Programa Nacional de Imunização, e aí a gente segue, né, o Estado pega esse Plano Nacional e operacionaliza ele, e envia para nós notas técnicas, cada vez que eles mandam um lote de vacina, eles determinam para nós, olha, vocês vão vacinar com essas vacinas aqui, essas pessoas, de 77 a 79 anos, por exemplo, né? Então, o que eu posso entender é que, assim, a lógica que o governo federal e do Estado usaram para fazer esse programa, esse cronograma da vacinação, foi eu pensando nessa questão da ocupação de leitos, né? Assim, então a gente vê que o número maior de leitos de UTI é ocupado por idosos, né? Então eu posso diminuir aí a sobrecarga dos leitos intensivos se eu vacino primeiro esses grupos. Existe uma outra linha que outros países adotaram, que é exatamente essa, de que eu preciso vacinar primeiro a população economicamente ativa, e principalmente aqueles grupos que têm maior circulação. Então, ah, vou vacinar primeiro os profissionais da saúde, eles sempre entram primeiro mesmo, porque, né, é quem está mais exposto ao risco, e depois eu vou vacinar os profissionais de educação, eu vou vacinar os profissionais de segurança pública, as pessoas que têm trabalhos relacionados a contato com pessoas e tudo mais, né? E aí depois eu vou vacinar grupos com comorbidades, vou vacinar idosos num terceiro momento, né, digamos. Então, assim, é uma lógica válida também, né, mas a lógica que foi escolhida para nós aqui, né, e o importante é que isso não fomos nós que escolhemos, não é a prefeitura, isso é o estado, foi essa lógica de vacinar primeiro os idosos. Eu diria, do ponto de vista técnico, que ambas estão corretas, né, e na realidade, o que a gente tinha que tentar, né, mais do que a gente escolher qual grupo vai ser vacinado primeiro, é a gente tentar ao máximo, o mais rápido possível, a gente ter vacina para todo mundo, porque não adianta a gente vacinar só pequenos grupos, a gente precisa, para voltar à normalidade, a gente precisa vacinar todo mundo, pelo menos 70% da população. Então, mais importante do que essa, assim, essa discussão, ela é extremamente importante, principalmente porque a gente está lidando com um recurso que é escasso, né, mas eu acho que mais importante até do que essa discussão é a gente tentar achar formas, olha, como que a gente vai agilizar a compra de novas vacinas, a prefeitura aqui, no caso, entrou no consórcio, né, intermunicipal aí para tentar a compra dessas vacinas, isso depende de uma série de coisas, de lei ainda, que permita isso, depende também da disponibilidade de vacinas, então, assim, a gente é mais, então, buscar outras formas, o governo federal fazer parcerias com laboratórios para poder disponibilizar mais vacinas de mais fabricantes, então, tudo isso, na verdade, é o que vai fazer toda a diferença para a gente aqui, não é quem vai ser vacinado primeiro, entre aspas, é todo mundo ser vacinado. Outra coisa que eu gostaria, se eu toco no assunto, porque, assim, uma, eu tenho certeza que o doutor deve ter escutado várias vezes e deve ter visto várias vezes na internet, ah, mas a velocidade da vacinação está muito lenta, está vacinando muito pouca gente, é que não tem vacina para comprar, né, doutor? Essa que é a grande verdade, né? É, infelizmente, a gente, o governo federal, ele foi se mobilizar para comprar vacinas depois que todas já tinham sido vendidas, né, então, assim, a gente não tem, as fabricantes já estavam comprometidas com outros países que tinham sido mais ágeis na compra de vacinas, né, então, agora, o que acontece é que, assim, a gente fica meio que em segundo plano, né, a gente vai, é, a gente vai comprar vacina, agora o governo entendeu que precisa comprar vacina, né, então, assim, a gente vai receber vacina, só que vai, do mesmo jeito que demoraria, por exemplo, se a gente tivesse fechado acordos lá em agosto, né, e talvez em dezembro a gente recebesse as vacinas para poder começar o processo, a gente fechou o acordo em fevereiro, março, a gente vai receber lá para maio, junho, e vai depender, é, vai depender disso. Agora, a gente precisava, sim, é, é, de correr com isso, né, não tem como agora, a gente, infelizmente, vai ter que lidar com o que a gente tem, né, assim, a gente não tem como, agora, fazer algo diferente, então, é, eu acho que o que é importante a população entender é que, assim, o município está mais do que preparado para vacinar a população inteira, a gente tem uma, uma estrutura física e humana suficiente para vacinar, a gente tem insumos suficientes para vacinar, então, assim, se hoje chegasse 250 mil vacinas aqui em Laiatuba, em um mês a gente já tinha vacinado todo mundo, né, então, é isso que é importante, assim. Eu falo isso, doutor, porque, assim, é, eu, 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 eu perdi meus pais no hospital da Óculos, estavam internados lá, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, mesmo eles falecendo, eu, 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 a saúde do nosso município é coisa de outro mundo, é coisa de primeiro mundo, nós, tem o pessoal que reclama porque fica 30 minutos na fila, 40 minutos na fila, vai no, no hospital das clínicas lá para você ficar 8, 9 horas para se atender, para ver se vai ser atendido, né, então, assim, hoje nós estamos no céu aqui, né, mesmo com essa pandemia, né, o senhor acha que, o doutor acha que vai, quando é que, dá uma palavra de esperança, quando é que você acha que vai chegar a 70% de vacinação no nosso município? Essa é uma pergunta difícil de responder, viu, porque depende de, depende de muitos fatores além da nossa, assim, do que a gente consegue enxergar, na verdade, está todo mundo querendo responder essa pergunta, o mercado financeiro está louco para saber, né, isso, porque, né, e os shoppings, e a economia, os serviços, e assim, é importante, tem, essa semana teve uma carta, né, pedindo para o governo federal de, de pessoas do mercado financeiro que são proeminentes, assim, pedindo para restringir mais a circulação de pessoas, porque realmente isso é o que vai ajudar as coisas a voltarem mais ao normal e promover a vacinação em massa, né, então, assim, a gente tem todo um esforço e uma vontade, né, em todos os níveis de promover essa vacinação. Eu acho que, assim, pensar num processo desse antes de maio é muito difícil, né, assim, falando do ponto de vista prático, né, tornar tudo isso factível antes de maio é difícil, né, então, até lá, pelo menos, a gente precisa ter mais cuidado. Agora, se vai ser maio, junho, julho, enfim, vai depender também desses fatores externos aí, principalmente da disponibilização de novas vacinas, né. Essa cooperativa, doutor, que foi criada, ela foi para fugir dessa burocracia ou, entre aspas, aqui, dessa briga governo federal, governo estadual, acha que vai ajudar a conseguir as vacinas mais rápido? Essa iniciativa foi exatamente para poder tentar fazer, porque, assim, o que se entendeu é o governo federal não está conseguindo comprar vacina na velocidade que precisa, né, vide toda a escassez que a gente tem até agora. Então, o que as prefeituras buscaram foi fazer um consórcio para poder fazer a compra direta dessas vacinas pelas próprias prefeituras, né. É uma alternativa que, assim, infelizmente, né, é ruim do ponto de vista econômico, porque a prefeitura, teoricamente, deveria receber isso do governo federal, né, e aí a prefeitura vai ter que lidar com isso do próprio bolso, né, coisas que poderiam ir para outros setores, inclusive, da própria saúde, mas o que todas as prefeituras entendem, né, assim como o governo estadual e agora o governo federal, é que a maneira que a gente tem de agilizar a retomada econômica é fazendo a vacinação em massa. Então, faz sentido, do ponto de vista econômico, inclusive, para o município fazer essa compra. Então, sim, é uma forma de tentar burlar essa lentidão do governo federal. E como é que funciona? Tem uma comissão dessa cooperativa que ela vai direto na produção fazer a compra, é isso? Tenta-se fazer parcerias com laboratórios que estejam disponibilizando a vacina para fazer a compra direta dessas vacinas, com os laboratórios que estão, né, que estão disponibilizando aí, Covaxin, Sinovac, Pfizer, Johnson, né? E outra coisa, doutor, no começo da vacinação, teve muita gente que falou, ah, eu não vou tomar essa vacina, eu não vou tomar essa vacina, né? O que o doutor pode falar para essas pessoas aí? Porque, na minha, assim, na minha santa ignorância, né, eu acho que qualquer coisa é melhor do que nós estamos vivendo agora. Olha, o que eu posso dizer, sendo muito simples, né, e assim, sem, é que, olha, eu não sei, eu não entendo o que que, que paixão é essa, que a gente tem em cima de vacina, que é uma coisa que é tão, assim, já, isso, essa discussão, ela já é tão antiga, ela já foi embora há tanto tempo, né, mais de cem anos atrás, a gente teve lá a revolta da vacina, lembra aquela coisa do, né, que foi a discussão exatamente em cima disso, pô, você, assim, então, a minha pergunta é assim, você que não quer tomar a vacina porque acha que tem uma conspiração para fazer isso, aquilo, não sei o quê, você está com a mesma mentalidade de uma pessoa que estava lá no sertão há mais de cem anos atrás, mas, entendeu, a gente não evoluiu nada em mais de um século, né, então, assim, não tem, não tem como discutir com esse tipo de coisa, né, eu acho que vai muito além da racionalidade, se as vacinas, elas tiveram todo o estudo que foi feito, e assim, a gente tem que agradecer muito a ciência de uma forma geral porque a gente conseguiu desenvolver coisas muito seguras e muito rapidamente, né, em menos de um ano a gente já tinha vacinas disponíveis, a gente, isso é inédito, então, se a gente tem tudo isso, a gente, na verdade, deveria agradecer a ciência ao avanço que a gente teve e não ficar tendo discussões que já passaram mais de cem anos, assim, do tempo delas. E até porque, doutor, para a Anvisa aprovar, é feito uma série de exigências, né? Tem uma série de exigências, tem uma série de estudos, eles pedem dados complementares, quem assistiu a reunião, eu assisti, né, quando foi aquela primeira reunião da Câmara Técnica lá para aprovar o uso emergencial, eu acho que deu para ver, assim, que eles analisam todos os dados, todas as informações, né, e fazem uma análise crítica dos dados técnicos, então, assim, não tem, não tem como a gente fugir de entender isso, tem todo um rigor. Ô, doutor, outra coisa, a primeira fase da vacinação foi feita com a Coronavac, né, foi a primeira vacina a ser usada, né, e agora está vindo outras marcas, né, outros tipos de vacina, né, semelhante, e o pessoal já começou, ah, eu vou começar, vão começar a misturar, fazer experiência comigo, não é assim, né, doutor, quem tomou a Coronavac vai tomar a Coronavac, quem tomou a outra vai tomar a outra, não é assim que funciona? É, vamos... Mas eu acho que é isso, né? É isso, vamos lá. Primeiro, a gente é contraindicado o uso de duas vacinas diferentes, os laboratórios colocam isso na bula, você não pode usar, se você fez uma vacinação com a Coronavac, você não pode tomar de Oxford depois, tá, existem alguns estudos fazendo doses de reforço no futuro, por exemplo, no ano que vem, quando for a hora de eu tomar a vacina de novo, né, qual, se eu tomar uma diferente eu vou ter mais proteção, né, mas isso não é pra agora. Segundo, se você tomou a primeira dose de uma, você tem que tomar a segunda dose da mesma, isso é travado no sistema, a gente não, não tem, não tem como. E terceiro, né, e mais importante, você não pode escolher a vacina que você vai tomar, a gente não dá essa opção, na verdade não é a gente que não dá, a gente não dá também, mas assim, quem não dá a opção é o próprio governo do estado, porque eles mandam a dose da vacina pra aquele grupo, então olha, a gente vai mandar mil doses da vacina de Oxford pra idosos de 77 a 79 anos, a gente vai vacinar essas pessoas com essa vacina. Depois vai vir uma segunda remessa de vacinas pra pessoas de 78 anos, essas vacinas são da Sinovac, a gente vai vacinar as pessoas com a vacina da Sinovac, entendeu? Então, a gente não escolhe, né, então, ah, eu fui um profissional de saúde que foi vacinado com a Coronavac, por exemplo, beleza, ah, mas o outro profissional de saúde foi vacinado com a vacina de Oxford, sim, porque quando chegou a vez dele, a remessa que veio foi da vacina de Oxford, né? Isso, então a gente não escolhe na hora, ah, eu quero tomar essa, eu quero tomar aquela, a gente não escolhe, né, você só vai poder escolher quando você for, e aí assim, primeiro os governos tem que comprar o estado, não sei o que, os municípios, e aí depois um dia a vacina vai vir. Esse negócio de comprar lá em cima, passar pra baixo, passar pra baixo, é que tá travando tudo, né, doutor? É, de uma certa forma, sim. Doutor, a pessoa que chega aqui e fala, não vou tomar vacina, ela fala, não vou tomar vacina, mas ela pode ser um transmissor do vírus, né? Qual que é a consequência pra essa pessoa? A consequência pra pessoa é muito simples, primeiro que ela pode morrer, né, de uma coisa que era absolutamente evitável, no caso da vacina, se ela tivesse se vacinado, a segunda coisa é que ela tem, né, eu não sei a nível legal isso, mas ela tem uma responsabilidade no mínimo moral, né, em cima das pessoas que ela transmitiu, então se você pega a doença e transmite, tendo tido a oportunidade de se vacinar, né, vai que uma dessas pessoas aí morre, né, no mínimo, sei lá, no mínimo a consciência deve pesar, né, e a outra coisa é que assim, a gente tem que pensar também que idealmente, né, a gente deveria priorizar as pessoas que foram vacinadas aí no sentido de retomada, tudo, então assim, a gente tem que entender o nosso dever moral, né, junto com a sociedade, a gente vive em sociedade, a gente não, a gente não é bolha, a gente não vive sozinho, tá certo que no último ano a gente teve que fazer muita coisa sozinho, a gente teve que ficar mais isolado, tudo, mas assim, eu acho que todo mundo tem vontade de voltar as coisas ao normal, né, e se vacinar é um primeiro passo pra isso. Doutor, estamos chegando ao fim da entrevista, eu queria só, mais uma vez, agradecer a sua atenção com a TV Indaiatuba, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta pro doutor, o lockdown é a melhor saída hoje pra se evitar a propagação do vírus? A vacinação seria, né, mas como a gente não tem essa opção da vacinação nesse momento, o lockdown não é a melhor opção, é a única opção, não o lockdown especificamente, as medidas de isolamento como um todo, e aí, sendo lockdown ou não, sendo barreira sanitária, sendo o que quer que seja, impedir a aglomeração, a contra-referência de pessoa com pessoa e tudo mais, infelizmente, é a única maneira que a gente tem de diminuir a velocidade da transmissão da COVID. Quando eu falei em lockdown, ficou uma coisa meio política, vamos falar assim, a dispersão é a melhor saída hoje pra se evitar o contágio? Sim, aí o isolamento social, a inibição, a diminuição da circulação de pessoas, né, o uso de barreiras, né, seja álcool, máscara, ou o que seja, no contato, assim, no inevitável contato entre pessoas não é a melhor solução, é a única solução, né, no momento, é a única alternativa que a gente tem, porque não tem outra forma de você impedir que o vírus passe de uma pessoa pra outra, né, se não diminuindo a presença de pessoas, né, umas com as outras. Enquanto algumas pessoas estão fazendo a parte dela, outras estão fazendo festa clandestina, fica fazendo encontro de aniversário, essas coisas, aí fica difícil, né, doutor, porque também não dá pra ir ficar buscando na porta de casa também, de mãozinha dada pra levar pra casa, né. É uma questão de responsabilidade, né, infelizmente, o que a gente precisa que essas pessoas entendam é que, assim, na hora que elas precisarem da UTI, pode ser que não tenha lugar pra elas, e infelizmente, essa é a realidade. A gente tá tentando fazer todo o possível, e assim, os profissionais de saúde, né, estão exaustos. Então, assim, vocês querem exigir mais de quem lutou dando a própria vida, inclusive, em alguns casos, e ter um inteiro. Oi? Vários profissionais, inclusive, né. Vários profissionais, amigos, né, enfim, a gente, a gente não pode, eu acho que, assim, é desonrar o esforço desses profissionais, a gente ser tão irresponsável num momento tão grave. Doutor, eu queria que você deixasse aí um recado pras pessoas, né, um recado aí de, é, pras pessoas, né, pra elas entenderem o, 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 o que nós estamos vivendo, e também dar uma palavra de esperança pra nós, bom, vamos lá, o que eu acho que é importante as pessoas entenderem é assim, nós estamos a todo momento, né, a, a equipe de saúde toda tá aqui disposta e pronta, fazendo todo o possível, trabalhando incessantemente pra poder fazer com que essa crise toda seja debelada o mais rápido possível. todos os esforços da secretaria estão direcionados nesse sentido, isso é uma prioridade nossa em todos os momentos, então assim, do lado de cá, a gente tá fazendo todo o esforço possível, o que a gente pede das pessoas, da população, do cidadão, é que ajude-nos, né, fazendo a sua parte, porque sozinhos, nós aqui da saúde, não podemos, não temos como vencer esse inimigo, né, a covid é um inimigo terrível, né, a gente já perdeu muitas pessoas, inclusive pessoas que estavam lutando contra isso, então a gente precisa da ajuda da população mais do que nunca, a gente teve muito cooperação da população no início da pandemia, né, as pessoas foram muito, elas foram muito cooperativas, a gente pede só que vocês continuem fazendo isso para ajudar a gente nesse momento. Então tá jóia, doutor Finotti, quero agradecer o senhor pela entrevista, obrigado, esse foi aí o doutor Finotti falando um pouquinho mais, quer acrescentar mais alguma coisa, doutor? Só isso, obrigado. Então tá jóia, grande abraço para o doutor, obrigado por atender a TV em Daiatuba e continue assistindo a programação da TV em Daiatuba. Obrigado. Transcrição e Legendas